Esse vídeo é um oferecimento da loja GearBest, na GearBest você encontra roteadores da D-Link com 4 antenas top de linha por apenas 34 dólares, link na descrição Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera, seguinte, no vídeo de hoje trago para vocês mais uma partida ranqueada solo Vou sinalizar aqui logo em que posição vou, uma Jungle CP, tá beleza, tá bacana, tá legal Galera, antes de tudo eu peço que você deixe aquele seu joinha aqui abaixo, isso aí, o like Me se ativa muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal Vamos tentar chegar a 1500 joinhas nesse vídeo aqui, é a meta Eu sei que é uma meta grande, mas eu acredito que iremos conseguir Ok, vamos dar um ban aqui na Grace, demorei um bocado, a galera já estava ali sinalizando Jeff Daban ali no Idris, no Ozzy e nada, cara Agora deu um ban aqui rapidão na Grace, é um suporte que estava absurdamente meta nessa atualização Forte na atualização anterior também Escolheram ali uma Castrol, cara, bacana, interessante Vamos pegar o Ringo aqui porque é o que o nosso aliado ali sinalizou que queria E vamos dar uma guardada até nosso aliado ali, que será o capitão, o suporte da equipe Escolher o seu herói Cara, eu vou sinalizar aqui para ele pegar o Ardan, que é um herói muito bom Ele está meio na dúvida ali, é isso mesmo, ele pegou o Ardan para essa equipe Agora é só aguardar e ver quais serão os heróis escolhidos pelos adversários E é um lance, cara Pegou ali de cara um lance, beleza Agora vamos dar uma guardada e ver qual vai ser o terceiro herói Que vai completar essa composição da equipe adversária Eu acho que pode ser um herói que roubar corpo aí Talvez um Glaive, pode fazer uma linha de frente bacana Vamos dar só uma guardada e ver qual vai ser o herói Não, ele pegou um Scarf, cara Agora eu estou um pouquinho indeciso aqui Tem uma Daja ali que eu posso escolher Pode ser bacana contra a Kestra ou o Scarf Os dois podem ir lane, os dois podem ir jungle Mas quer saber, cara Eu vou sinalizar aqui com a Celeste, também é excelente É uma excelente escolha para essa composição aqui Para essa escolha de equipes aí A equipe adversária, a Celeste vai se dar bem contra qualquer um das duas É qualquer um dos dois O Scarf ou a Kestra Agora é skin, cara Eu vou com qual? Eu acho que já gravei com todas, né Vamos com essa daqui mesmo Esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa partida ranqueada Beleza, a partida já começou Vamos com a build manual mesmo aqui Pegar um cristal e uma bateria também Tá legal, tá bacana Opa, deu um... Ah, ok Deu uma breve travadinha ali quando iniciou Mas já voltou tudo ao normal Vamos que vamos Deu até um susto, cara Que é isso Célular novo pode travar, não Não, acho que eu vou começar formando aqui no fundo, cara Galera, só lembrando Para quem é novo aqui no canal Nosso canal tem um cronograma Então toda segunda, quarta e sexta-feira Meio dia e meia Tem vídeo novo aqui no canal E é o sábado, nove e meia da noite Tem live stream aqui no canal Isso aí, ao vivo Agora vamos farmar aqui, cara Eu acho que a composição da nossa equipe ficou interessante Ficou bacana O Ringo não vai ter tantas desvantagens assim contra a Castro Apesar dela ser uma heroína muito forte E todo cuidado é pouco contra ela E na jungle aqui Como eu vou enfrentar o Skaf A casta está ali na leina Então, sem dúvida O Skaf vai ser o jungle A menos que os caras façam loucura de botar o Skaf suporte O lance jungle, cara O lance jungle é bacana Mas o Skaf suporte nem tanto E consegui roubar Beleza, começamos ali bem Já deixando o adversário meio puto Porque não demora Uma luta para conseguir pegar aquele Minion do meio ali É bem difícil que ele tenha uma vida longa E ainda no finalzinho Vou lá e uso só uma skill E consigo roubar É, eu acho que vou para a base agora, cara Vamos para a base rapidão Para pegar uma bota Preciso de uma movimentação bacana E um cristal Já está legal Está bacana Vamos rapidão De volta para a nossa jungle Os Minions faz 5 segundos que os Minions renasceram Não posso perder muito desse tempo É muito legal que É muito interessante que vocês façam o mesmo Sempre que vocês estiverem jogando Tenha noção De quando o seu Minion vai renascer Com o recorrer do tempo Você vai tendo isso em mente sempre O tempo de renascimento dos Minions É de 1 minuto Então fique de olho nisso aí Para você não perder nem um segundo Você chegar exatamente no momento Que o Minion está renascendo Quem farma De forma mais rápida Chega lá exatamente Quando o Minion renasce Consegue uma vantagem contra o adversário Vamos tentar roubar aqui de novo Ah, agora foi E fui burro ali Demorei para usar a skill Ai Opa, a Lens está por aqui Beleza Usei a bota ali no susto Está achando que era o adversário Quer dizer, o Ardan está por aqui Dá para pegar o Lens Que ele está com a vida baixa Ok, Lens já era Vamos tentar pegar o Skaf Ah, usei a skill atrás Cara, eu achei que ele ia ficar Um pouquinho mais de tempo ali Era para ter usado ali na frente Vacilei de novo Mas está de boa Conseguimos botar a pressão E Ringo levou A Kestrel ali Muito bem, filhão Isso aí Conseguimos botar uma pressão na Jungle E a Lane também, cara Vamos ver se o Ringo aí Consegue causar um bom dano Nessa torre Não, ele está dando recalto Está indo para a base, Ringo Ah, deu mole, hein, pai Acho que ele ficou com medo Do Skaf ali Mas ele estava cheio de Minion Ali na torre Dava para ele Ter pressionado só um pouco Mas foi bom, cara Ele aproveitou esse momento Para ir na loja rapidão Três minutos de jogo É um excelente momento Para fazer compras, cara Caraca, deu para puxar ali Limpar toda a Jungle Adversária Isso foi muito bom E agora já vamos limpar Nossa, cara O Ardan está aqui próximo Ele já está no mesmo nível Que eu, cara Os dois nível 4 Ok Já estou no nível 5 Rapidão Três minutos de jogo Já estou com nível 5 Isso é excelente, cara Já vou conseguir uma boa vantagem Contra o adversário Quando for os quatro minutos Que a grande maioria Está ali em, sei lá Nível 5 Eu já vou estar com nível 6 Ver se tem alguém aqui Não tem Beleza Também não tem ninguém na loja Pode ficar tranquilo Estou de boa, cara Só estou esperando aqui Mais três segundos Para poder fazer as compras Já vi que eles estão por ali Beleza Tenho 2100 Já dá para fechar o item Vamos fechar o Eevee aqui Vai ser interessante Vai ser É indispensável Esse item Na verdade, cara A Celeste necessita muito De energia Tem que recuperar energia também Aumenta a energia máxima Vou fazer um Clockwork Também para essa partida Para spamar, cara Spamar esses caldeirões De bruxa Para tudo quanto é lado Eu acho que essa é a primeira vez Que faço uma Celeste Jungle Aqui no canal Para alguns parece trollagem Mas, cara Funciona muito bem Mas, claro que vai depender De qual herói Tem na equipe adversária Se tiver um Taka No lado de lá Vai ser um pouquinho complicado, né, filho? Se tiver um Oso Também vai ser difícil Então vai depender muito De qual herói Tem na equipe adversária Como pegaram ali o Skaf Então, encaixou bem Se tivesse um Samuel Também no outro lado A Castro na Jungle Também Eu acho que funcionaria bem Não daria tanto trabalho assim, não Olé Quase, hein Um Sal Jungle Nem se fala, né, cara? E acontece Eu já vi muito Sal Jungle, cara Não é algo que eu recomendo É um herói Que ele não tem uma mobilidade muito É boa Uma mobilidade bacana Então na Jungle É complicado É complicado Nossa, eu com pouquíssima vida Eu acho que consigo pegar daqui Ah, não consegui não, cara Vamos tentar causar mais um dano aí Ah, se pegasse ali na Casta Era GG Chega, tá bom Tá bom desse Toma lá da cá Estou voltando pra Jungle Estou voltando pra Jungle Estou perdendo muito tempo aqui Eu vou farmar, cara Vou pegar isso aqui abaixo também Beleza, o Ringo Vamos deixar a nossa bota Que vai ser uma bota também Para recuperação de energia ali Que é recomendada pra heróis Que utilizam muito as suas habilidades Skills Que trabalham com o Poke E não baseado no ataque básico O ataque básico da Celeste Não é tão forte E o que vale mesmo a pena aqui É suas skills Só tô usando muito aqui Os ataques básicos dela Porque ela ainda não tem um Clockwork Mas quando tiver Menino Aí é só sair usando skills Pra tudo quanto é lado Espera aí Estou indo na lane rapidão Porque está todo mundo ali Está rolando uma festa E ninguém me chamou Estou com a Ultimate na mão Está pronta E é só aguardar uma oportunidade E eu acho que a oportunidade chegou Então segura aí, papai Ah, matei ninguém Mentira Boa Ó, esses carros eu pego Legal Vamos tentar pegar o lenço também Boa E agora o Castor Que está quase morrendo ali Vou ajudar a limpar essa ali Rapidão aqui Não é que eu estou roubando É pra adiantar logo Pra gente levar essa torre Opa Está por aqui, hein Ah, ficou por Ringo Que pena Eu queria essa filha pela iluminação Mas está legal, cara O Ringo quase morreu Ele até deu risada ali Porque o Ardo salvou a vida dele Com essa fonte Ih Caraca Essa mina levou mais da metade Da vida restante Do Ringo ali Vou ficar por aqui Caso o Skaf venha Ok Ele chegou Mas chegou muito tarde Já dá pra fechar aqui o segundo E tá ok, cara Tá beleza Tá dando pra gente brincar legal aqui Já fechei dois itens Aos oito minutos de jogo É Com esse daqui agora Os adversários ficaram um pouquinho lento ali Quando eu consegui acertar os skills Ah, Ringo Qual é? Despedicei minha ultimate Eu fiquei com receio Que o cara fugisse ali Mas tá legal Ringo conseguiu eliminar Oito minutos e meio de jogo Eliminei três Morri Nenhuma vez até agora Dei uma assistência Vamos tentar manter isso aí O campo tá bem minado O suporte tá fazendo um bom trabalho Já peguei aqui um reflexo Cara, um reflexo aqui vai ajudar muito Tô até mais tranquilo Acho que agora vou agressivar um pouco mais Com reflexo ali Eu posso Escapar de momentos complicados Cara Tem aquela primeira skill do lance ali Que é muito chata Também tem Aquela gosma Que o Skaf joga no chão ali A skill B do Skaf Causa um slow ali Ficou lento por algum tempo Além, claro Do stun Da Kestrel Então preciso sim Ter um reflexo nesse jogo Eu acho que o Aege Será a única defesa Que irei fazer A menos que a Kestrel Se torne uma ameaça É Deu até pena agora Sinceramente Fiquei até Meio que sem jeito De comentar agora ali A Celeste, cara Segura, papai Ah Não deu Vamos levar então Essa sentinela aqui, cara Ok Sentinela capturada Acho que dá pra puxar Essa gold mining agora Não sei se é uma boa Porque todos os adversários Estão vivos O Skaf tava ali na lane Se não me engano Ah, mas não tem ninguém por aqui Tá tranquilo É nosso O quê? Ah não Dei muito mole agora Era pra eu ter ficado no mato Eles roubaram O que eu nem vi Deve ter sido, sei lá O Skaf, cara Era ali do mato Não tive visão E ela acabou roubando Essa gold Ah não Acho que foi a Kestrel, cara Ela tá por ali O Skaf não tá por ali não O Skaf tava na lane Mas já deu uma recuada Ele deve estar na jungle Farmando novamente Ih, travou tudo aqui Por isso que eu tava apertando Não tava indo, rapaz Deu uma queda aí No ping E a internet caiu Por um instante ali Ainda bem que não derrubou o jogo Pelo menos Foi só um lagzinho Uma queda ali De MS De 3 segundos Ih, essa Kestrel não pode escapar não Segura aí, filha O Skaf agora tá por aqui Trollando, né, pai Mas tamo esse stun aí E agora é só pegar É só pegar Ele ficou putaço ali Eu sentei que ele está logo no momento Da ultimate dele Complicou a vida do coitado Ok, é nosso Ai, meu Deus Eita Valeu, Lindsey Salvou my life Centenada de cristal Tava castigando, meu filho Eu acho que essa centenada Ela só tem mais uma vida E depois disso aí Ela não retorna mais 11 minutos de jogo Já estamos vencendo de 5 a 0 Tá bacana Não sei por que o Ringo Sinalizou ali, cara Acabamos de levar a sentinela Quer mais o que, pai? Alminho já renasceu ali Vou pegar também Não vou deixar nada Para o adversário, não Aproveitar todas essas oportunidades Manter essa pressão aí No jogo Ok, o Ringo conseguiu eliminar a Kestrel E o Scarf está ali na lane com ele Beleza, vamos lá 12 minutos de jogo 5 a 0 até o momento Meu frag Vamos tentar melhorar isso aí Vamos tentar manter essa pressão Na verdade A vantagem já está boa Eu acho que agora Os adversários vão começar a agressivar um pouco Temos que tomar cuidado Já está se aproximando dos 15 minutos de jogo ali E pai, aos 15 minutos A parada pode mudar Se eles conseguirem um Ace aí Pode significar virada, cara Com um Ace eles vão conseguir levar aí Uma torre E uma crack também Com essa crack Ele vai levar mais duas torres Deu um prefire ali No mato ali Achando que O Scarf já estava por ali Mas não Ele estava lá atrás Ok, ficou por Ringo Beleza, vamos puxar essa goldmine aqui Acho que é o melhor momento Para isso O Scarf está morto Resta ainda 5 segundos Para ele renascer Tem a Castro ali Mas eu acho que ela não faz ideia Que essa goldmine está sendo capturada Então é isso Ela é nossa 13 minutos de jogo Falta só 2 minutinhos Para a crack Entrar em jogo Vamos lá Vamos rapidão Vamos limpar essa diângua aqui Rápido Agora vamos lá Na lane Compre itens de defesa Relaxa, pai Relaxa Quem tem que comprar defesa É eles Vamos botar pressão Nessa parada Na verdade Já estou com Reds Ali está tranquilo Pelo menos defesa Para o Scarf eu tenho Vamos botar pressão Vamos aproveitar Essa vantagem E levar logo Essa torre Calma Não ataca o adversário não Atacou Então vai Minha ultimate Agora para finalizar Ah, moleque Pegou em cheio Agora vamos levar Esse objetivo aí Rapidão Evitar bater no lance É, era para evitar Bater no lance Mas o Ringo Atacou Será que ele vai conseguir Eliminar? Vamos aguardar um pouquinho Mais para ver se A ultimate dele leva Não, não levou O lance acabou escapando Vou manter essa pressão aí Eu não vou recuar não Fih Quero finalizar o jogo Rápido Antes que o adversário Consiga uma boa oportunidade E vire o jogo Epa Quase, hein E essa pressão aí Fih Segura essa ultimate aí Cesta Na boa Ah Muito dano Que a ultimate Já está causando Beleza A torre caiu Aos 15 minutos Resta apenas Duas torres Falouco A Celeste Tem um controle de grupo Absurdo Ela mantém Um adversário longe E como ela causa Dano em área ali É excelente Cara Para manter essa pressão Poucos heróis Conseguem manter Essa pressão aí Tem todo esse controle De grupo Como a Celeste tem Ela pode aplicar Estão em mais de um adversário Causa dano em mais de um Todas as skills dela Causa Dano em área E não dano Que é apenas em um herói Isso eu acho muito bom Ah Pelo que parece Já capturamos A centenada de cristal Três vezes Então ela não Renasce mais Não Não Ringo Vou aqui Para longe do meio Cara Estou com quase 3200 de ouro Ali Dá para fechar o clockwork Dá para fechar também Deixa eu ver Cara Um cristalzinho a mais E Bota nível 2 Vou pegar até um cristal Também aqui Um infusion de cristal Um infusion CP E vamos manter essa pressão Agora Na verdade Pressionar mais que nunca Né filho Nesse estava mal posicionado Foi uma eliminação fácil Agora Ele estava tentando Ganhar visão ali Para a sua equipe Ele acreditava que Nesse momento A Kraken estava sendo capturada Mas não estava Agora que vamos levar Eu vou aqui na lane Rapidão Só para levar esses minions Eu queria dar uma conferida Se a Kestra estava por aqui Que eu vi ela Cara Eu vi ela E vim dar uma garantida Que ela estava por aqui Porque aí Eu já ia botar uma pressão E Se eu conseguisse eliminar ela Já era Ela não ia ter chance De roubar a Kraken Ok Pegamos a Kraken Ela nem fazia ideia Que aquele era o momento Da Kraken Agora papai É como o Ringo falou Avante pela vitória Vamos lá Cara Olé Quase hein Ah A Kestra Eu estava sem a Ultimate Por isso que ela não roubou Aquela Kraken Ela tinha utilizado Na última TF Não passo por ela não Ah Cadê ela Olha lá Ela Ih Ah O lane se salvou Cara Pegou só de raspão O lane se salvou A Kestra Agora quando ele É Mudou de posição Ele não jogou Para o lado Ó Kestra agora Querendo agressivar Em cima da Celeste Vem não Kestra Eu pego ali ainda Ah Já foi pego Ah Não deu não Para matar Sai da base Ringo Ô gente Quase que ele não morre Rapaz O bicho Estava com a recuperação De vida ali Monstruosa Beleza Agora é só finalizar O jogo Vitória Vamos dar joinha Aqui para todo mundo E vamos dar uma conferida Aqui na build Utilizada Nesse jogo Então é isso pessoal Essas foram as builds Utilizadas nesse jogo Eu acho que a Celeste Foi mais do que uma escolha Muito boa Para esse jogo Conseguir manter Uma boa pressão Tanto na jungle Como na lane Um bom controle De grupo Então é isso Jovens Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Espero de coração Que vocês tenham gostado Não se esqueça De avaliar o vídeo E se quer ver mais vídeos Está aparecendo na sua tela Nesse momento Mais alguns vídeos Para você dar uma conferida Até a próxima E nos vemos Em Halcyon Fold Tchau 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 Tchau